O Bangu não quer trinere, o Cubango não quer volte Quer quebrar o lado lá se tocar os mofos Se tocar vamo invadir, é melhor sair correndo O Bangu arrebenta a corda e deixa a sua cara ardendo Aí compadre, vamo puxar, Geraldo Cubango, Peixão, Manéu, Cabrão, Índio Milbacica, atenção, o índio, o Ica, o Shady, vamo quebrar Já encabou pro lado A, viu, agora ficou só o lado B E seus amigos vacilar, a gente pega também, quem sabe que o Cubango é tradição Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim O Bangu não quer trinere, o Cubango não quer volte Quer quebrar o lado lá se tocar os mofos Se tocar, vamo invadir, é melhor sair correndo O Bangu arrebenta a corda e deixa a sua cara arrebenta Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim Aí, compadre, vamo puxar Geraldo, Cubango, Feijão, Baneu, Cabrão, Ingo Mil, Bacic, Aversão, Ruído, com Ica, Xande Vamo quebrar, já acabou por lá do A, amigo Agora, ficou só o lado B Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim Para a corda arrebentar, já está por um fim O Bangu vai invadir, se calhar, soltar o titim